Quero agradecer muito a vocês pelo carinho Obrigado a todos Se enlouquece e me faz estremecer Do seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo E sonhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer Do seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo E sonhar, sonhar, sonhar Sonhar, sonhar, sonhar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo E sonhar, amar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo E sonhar, voar, 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 voar Por isso eu vou voar, 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 voar E sonhar, voar, 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 voar O topo e o...